Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar o papel do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, no Ordenamento Jurídico Nacional. Nós temos aqui conosco o presidente do IAB, doutor Técio Linze Silva, quem dou as boas-vindas e agradeço pela sua presença. Eu que agradeço. Então, é um honra e muito prazer estar aqui. Doutor Técio, um instituto como o IAB, nascido há 171 anos atrás, 1843, ele guarda toda uma marca e atravessou várias etapas, vem do Império, passou pela República e hoje ainda está aí, firme e forte, atuando. Como é que é essa trajetória de eras, podemos dizer? Beto, o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, é a instituição jurídica mais antiga das Américas. Das Américas? Das Américas. É a mais antiga instituição brasileira. Em 1843 não tinha faculdade de Direito, não tinha, enfim, o Brasil era império, o imperador era Dom Pedro II. E o Instituto dos Advogados foi criado por uma figura, uma figura que deve ter sido uma figura extraordinária, ele chamava-se Francisco Gomes Brandão, mas mudou o nome, porque ele queria dizer que ele tinha origens indígenas, então ele mudou o nome para Francisco G, de G, é, acento circunflexo, Acaiaba de Montezuma. Na verdade, eu diria que ele tinha origens africanas, mas os afrodescendentes naquele tempo, havia muito preconceito dos afrodescendentes que tinham, que não eram, que estavam fora da escravatura. Ainda havia escravatura, ainda havia escravatura, então ele se dizia descendente dos indígenas e mudou o nome. Agora, era um sentido extraordinário, porque ele estudou Direito em Coimbra, ele foi embaixador pleno de potencial na Inglaterra, ele esteve na França e foi presidente do Banco do Brasil. Ele tinha um conhecimento multidisciplinar extraordinário, foi o primeiro presidente, tanto que se chama Casa de Montezuma, o primeiro presidente do Instituto dos Advogados, tinha uma vinculação com o imperador, se utilizava do Instituto para a formulação das leis, o Instituto foi criado para fundar a Ordem dos Advogados do Brasil, com esta finalidade, está no artigo segundo do seu regulamento, dos seus estatutos originais, a função, a missão de fundar a Ordem dos Advogados do Brasil. O que demorou a ocorrer. Demorou, só veio em 30, de 1843 a 1930, embora esta fosse a finalidade do Instituto. Só no outro século. Só no outro século, atravessou o século e o nome, o Instituto era Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, era o nome original dele. Agora, o papel era uma espécie de conselheiro do imperador? Era o conselheiro, era, por exemplo, o Código Comercial Brasileiro, que está em vigor e neste momento, até hoje, em vigor, o Código Comercial Brasileiro, em vigor, é de 1850. Este código, que tem 144 anos, está no Congresso, está no Senado, para ser reformado. Pois é, como é que o senhor analisaria essa trajetória de eras, que nós estamos falando aí de mais de século, em que de conselheiro do imperador, agora na República, depois de uma nova Constituição, que já há alguns anos temos em vigor, o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, vem a ser uma espécie de assessor direto junto ao Legislativo Brasileiro. Ele tem essa, ele tem a vocação do Instituto, desde o seu nascimento, tem a vocação de promover, de ajudar na formulação da ordem jurídica nacional. Então, a ordem jurídica brasileira deve ao Instituto dos Advogados Brasileiros, porque ele, a formulação dessa ordem jurídica que nós conhecemos hoje, que vem do Brasil, Colônia, tem muito da mão do Instituto, da inteligência do Instituto, que reunia as melhores pessoas, os gênios, os juristas, as pessoas que eram, que tinham a capacidade, eram, enfim, pouca gente, que tinham a capacidade de formular as leis. Dom Pedro II usava o Instituto para isso. Veja, o Código Comercial atravessou os séculos, tem 144 anos, está em vigor até hoje, porque dada a sua solidez, enfim, mas é claro que precisa ser reformado. Então, o Instituto tem uma obrigação de trabalhar nesse Código Comercial, de ajudar no debate da mudança do Código Comercial, por exemplo, porque o que está em vigor foi feito nas suas entranhas, foi produzido nas suas entranhas. Ainda eram as caravelas. Ainda as caravelas, ainda o barco-a-vela. Ainda se fala como punição ao comandante do navio, em certas situações, ele deixar o porto, soltar as amargas e pegar o primeiro vento favorável. Isso está na lei. Comprar na livraria, o estudante que abre o Código Comercial vai se deparar com a pena do comandante que tem que tomar o primeiro vento a favor, porque eram as caravelas, não eram o barco-a-motor. Então, essa e outras tantas, o Congresso tem hoje, ou na próxima legislatura, eu diria esse ano, vai produzir pouco, ano eleitoral e tal, é razoável, CPIs e tantas outras prioridades que ele não vai ter tempo de se debruçar na reforma legislativa que está posta no Congresso. A próxima legislatura vai ser muito rica. E a responsabilidade do IAB é muito grande nisso, porque tem o Código Penal, o Código Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Arbitragem, a Lei de Mediação, o Código Eleitoral, enfim, a quantidade de leis que são vitais para a segurança da ordem jurídica. E o próprio Código Comercial também. O Código Comercial, sobretudo. E todo esse arcabouço, toda essa legislação brasileira que está sob reforma e que vai passar para a reforma do Congresso, poderá contar o Congresso com a colaboração do Instituto. Esse é o papel nacional, o papel de avocação que ele tem. O senhor é recém-eleito na presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, não tem nenhum mês, está muito recém mesmo, e já tem uma agenda muito robusta. Claro que o ano eleitoral é um ano de preparação, de estudos, de reflexão, porque é o ano que vem. Mas como é que o senhor está vendo o cenário político brasileiro para esse tipo de reformulação que implica muito no ordenamento jurídico brasileiro? Eu diria que nós vamos nos preparar esse ano para, no ano que vem, eu gostaria muito de constituir grupos de estudo. O IAB tem as melhores cabeças do meio jurídico. O IAB tem esse privilégio de ter um quadro de associados, que são as pessoas, enfim, todas elas muito competentes, todas juristas, mestres. O ingresso no IAB é um ingresso que é... Passa por uma comissão de admissão, é preciso ter trabalho, enfim, não é uma inscrição obrigatória, porque se escreve e automática... Não, tem predicados, digamos, científicos e tal. Então, o IAB tem uma capacidade de ajudar nesse sentido. Eu gostaria, por exemplo, e vamos trabalhar nesse sentido, de criar grupos para apresentar substitutivos, por exemplo. O código penal tem sido muito criticado. Eu próprio participei da comissão elaboradora do anteprojeto. Tem recebido críticas quase unânimes do meio acadêmico, do meio, enfim, dos profissionais, dos especialistas. Sobre esse tema, aliás, o que se diz é que, se não houver uma profunda reformulação, o sistema penal, carcerário, hoje, nesse dia, é um colapso total. É um colapso. O código, enfim, sofreu, lamentavelmente, por parte da comissão do Senado, um endurecimento, uma visão equivocada. Então, é preciso recolocar isso na linha, no eixo, no razoável. Mas por que isso acontece, doutor Tessio, já que a sociedade está experimentando uma visibilidade muito traumática em relação à questão penal, carcerária? Por que a sensibilidade política não também acompanha a dor e o trauma da sociedade? Beto, essa é uma coisa, eu diria, quase esquizofrênica dessa relação de poder. Porque, conquanto a questão penitenciária seja, o próprio ministro da Justiça diz que é a calamidade, que é medieval, e são medievais os presídios brasileiros, essa coisa, não dá voto. Eu fui secretário de Justiça, quando a gente falava em melhorar as cadeias, eu tive a crítica, nós queremos escolas, hospitais, os presos para lá. Então, ao mesmo tempo que a sociedade se choca com aquela realidade que vai muito além da pena, porque aquilo não é pena, aquilo é martírio, aquilo é tortura, aquilo é inimaginável. Casa de tortura, não é de detenção. É inimaginável. Pois bem, ao mesmo tempo que a sociedade é capaz de... E agora, eu acho que está no momento que a sociedade tomou essa consciência, pela barbárie, aquela coisa de decapitar as pessoas. A violência foi tão grande nesses últimos tempos que a sociedade passou a reagir de maneira diferente. Ou seja, é preciso melhorar, não é possível que continue desse jeito. Mas, ao mesmo tempo que isso, há um discurso que é oportunista, que é demagógico, de aproveitar o temor da sociedade, que é, ao mesmo tempo, temor da violência e da criminalidade, para propor uma solução penal violenta, de encarceramento, de aumento de penas e tal. Então, esta postura que não é realista, que ela se aproveita de um sentimento da sociedade equivocada, achando que a pena de prisão é uma solução, não é, cientificamente não é. É um mal necessário, mas tem que ser reduzido, tem que ser aplicado com parcimônia. Então, às vezes, as pessoas se aproveitam disso e propõem soluções traumáticas, violentas e tal, para agradar a população assustada, desassusta e propõe como remédio, como panaceia do mal, a solução penal, o endurecimento e tal, que é um equívoco. Então, é preciso retomar essa discussão. O IAB tem condições de retomar essa discussão, de colocar isso num limite ponderado, através de uma comissão de juristas, de especialistas, de gente ponderada e calma, para propor uma alternativa, um substitutivo ao Congresso, que eu espero que consiga e conduza-se desse modo. Uma curiosidade que os telespectadores podem estar sentindo é como uma instituição centenária participará e se apetrechará para dar contribuição num ordenamento do código comercial, já que hoje nós temos tantas novidades ao mesmo tempo, inclusive a partir do comércio eletrônico, que expandiu internacionalmente, superando a ideia das fronteiras, praticamente. E nós temos uma desatualização em relação ao que poderia ser feito em termos de leis. O desafio é monstruoso, gigantesco, mas é instigante. Eu só aceitei essa altura da minha vida profissional, enfim, de partir para presidir esse instituto, que é uma honra, uma glória, porque é, eu disse e repito, a instituição jurídica mais antiga das Américas. Então, é uma responsabilidade, mas eu só aceitei exatamente por este desafio, porque nós temos, podemos fazer tanta coisa interessante em favor do Brasil, isto é, fazer coisa em favor de uma ordem jurídica democrática, de acordo com o sonho do constituinte de 25 anos atrás. Estamos a um quarto de século, né? A Constituição tem um quarto de século e tem os seus códigos do século antepassado, não é nem do século passado, é do século, não é, do século XIX. O que aconteceu para que a gente tivesse tantos diplomas descompassados, quando o clamor por uma democratização cada vez mais, digamos, radical e robusta da sociedade está vigente? Pois, eu creio que faltou, faltou, depois do movimento constituinte, que foi importantíssimo, que traçou um novo Brasil, um país, depois do regime militar, onde eu trabalhei muito como advogado, defendendo perseguidos e, enfim, sou produto dessa geração que sofreu uma advocacia sem habeas corpus, com prisões clandestinas, com proibição de visitar preso, com incomunicabilidade imposta ao advogado e às famílias, enfim. E tudo isso vem vindo à tona cada vez de forma mais trágica. Isso é muito recente, né? Isso é agora. É agora, né? Eu vivi isso, não me sinto um sujeito tão fora do meu tempo, eu sou um sujeito do meu tempo e vivi intensamente como advogado essa fase. E aquilo que se supunha monstruosamente acontecer hoje está sendo revelado até por integrantes do sistema de repressão. Está vindo tantos anos, depois veio à tona. Mas o resultado desse fim do regime militar, o nascimento da nova república com a Constituição de 88, todo o entusiasmo que foi, a luta pelas diretas, a luta da Constituição, tudo aquilo que todos nós nos mobilizamos, aqueles ventos democráticos e tal, eles pararam na Constituição. Quer dizer, não houve, não se deu seguimento para adotar a legislação ordinária, os códigos e a legislação que corresponde, que dá suporte à ordem, chamada ordem jurídica nacional, não foi objeto do mesmo trabalho que o constituinte de 88 realizou. Nós estamos refazendo isso agora. Mas é sempre tempo. Estamos com um quarto de século atrasado. Mas ainda é tempo. E eu quero que o Instituto dos Advogados Brasileiros cumpra este papel centenário que ele tem, que desempenhou desde o Império, que eu espero que nesta nova república ele possa também ser uma referência de democracia, de ordem jurídica adequada, possa realizar os sonhos que os juristas têm, de ter um país organizado juridicamente, porque isso dá segurança ao cidadão. A segurança jurídica é fundamental para a democracia. Ou seja, como diria o lema da bandeira mineira, para democratizar sempre é tempo, ainda que tardia. É verdade. E depois a democracia é um regime sempre em construção, ela não acaba. Você tem que estar sempre afiando a faca, estar sempre atento e pronto. Bom, o doutor Técio Lins e Silva, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, foi um prazer imenso tê-lo aqui no programa Cidadania. Estaremos acompanhando esse trabalho. A parceria desse trabalho que o IAB Instituto realiza. E também em parceria, Beto, em parceria com a OAB, com a Ordem dos Advogados, é uma instituição irmã. Certo. E vamos atuar em absoluta integração. Muito bem. Muito obrigado, então, pela presença. Obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem nos mandar suas dicas, sugestões, ou críticas ao nosso trabalho, por que não, aí está o 0800-612211, ou se quiserem baixar para copiar este ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha, www.senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau. 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 Tchau.